As melhores partes de trabalhar em hostel é essa parte aí. É a parte de conhecer a galera. É, conhecer a galera sair, ficar doidão. Aconteceu algo inusitado, assim, que você fala assim... Eu vou morrer hoje. Eu vou morrer. Cara, eu vou morrer hoje. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum, exclusivo aqui. Foca nele, mano. Nunca contei isso. Enquanto você vai falando, eu vou comer, porque eu tô com a fome da porra. Por favor, vocês não gravem isso, tá? Não passe em site de fofoca. Rapaz, eu fui. Cheguei no Uruguai. Aí fui direto pra... Um lugar que tem as mãozinhas. Esqueci agora. Uma cidade que tem lá no Uruguai. Aí o meu amigo Léo, Leonardo. Léo, amigo, baixa o Grindr. Grindr? É. O que é o Grindr? O aplicativo gay. Sim. Só pra homens. Entendi. É o aplicativo LGBT. É o Tinder só pra... Só pra boy. Sim. Aí eu falei assim, amigo, eu não vou baixar isso não. Maluquice. Que nada. Ele disse, não, amigo, baixa, baixa o Grindr. Baixei. Certo. Conheci um coroa. Um coroa, pô. Vai. Tinha uns 50 anos, ó. Manda. Aí esse cara foi lá. Me buscou no hostel. Tô ouvindo, meu velho. Tô de olho aqui, mas tô ouvindo. Pode falar. Me buscou no hostel, um carraço. A gente pegou, deu um rolê e tal. Aí ele tem que alimentar meus cachorros. Eita porra. Eu falei, não tem problema nenhum. Pô, a Elisa Zamudio veio aqui, viagra. Rápido. Tem algum problema pra você? Não, nenhum. Aí a gente pegou. Ele foi indo em direção. Eu já tinha passado por lá caminhando. Então, assim que eu cheguei. Então, eu já tinha noção de onde, de distância, de longe, eu tava. E aí, a gente passando, a gente passou por Maldonado. Falei assim, Maldonado, gente. Daqui ainda dá pra voltar a pé. Mas ele foi andando mais. Entrou em um lugar que eu não sabia. Já era outra cidade. A gente foi na casa dele. Era uma casa muito linda. Era uma casa meio de vidro. E realmente, ele deu comida pros cachorros. Mas eu fiz o quê? Botei um alarme no celular. Falei, daqui a pouco vou fingir que minha irmã tá me ligando. E vou sumir daqui. Esperto, esperto. É, porque senão, ele... Aí ele veio naquela coisa, né? A gente queria ficar. Não, eu tenho que ir. Despertador tocou. Fingir, né? Atendi. Minha irmã tá me ligando aqui. Eu tenho que fazer uma videochamada com ela agora. Porque eu vou falar com meu pai. E tem que ser agora. Tô sem internet aqui. Só consigo falar lá. Lá no hostel. Aí ele pegou e me levou de volta. Mas ele não ia me levar. Ele ia fazer alguma porra comigo. Aí, né? As coisas acontecem. Não acontece uma vez só. Chego em Colônia de Sacramento. Entrei de novo no aplicativo. Outro coroa. Outro coroa. Não, era... Tinha uns 30. Era o gerente de uma das principais baladas. Lá de Colônia de Sacramento. Aí ele pegou, né? Ele... Não, a gente vai pra balada hoje. Não sei o quê. Mas antes, bora dar um rolê. Bora. Esse cara me levou pro Matagal. Porra, eu não sabia o que eu fazia. Se eu... Se eu... Me desesperava. E eu falei assim, caralho, eu vou morrer aqui. Nunca mais eu entrei no aplicativo. Com medo. Ele me levou de volta. Como é o nome do aplicativo? Grinder. Grinder. Tem no Brasil essa porra? Eu não consigo. Eu tenho preguiça do Grinder hoje em dia. Porque é muita gente louca. Eu teria medo. Eu tenho preguiça, eu teria medo. Não, mas rola umas coisas muito loucas. Inclusive, dentro do Grinder, rolava um negócio chamado... Carimbador. Alguns carimbadores ficavam dentro do Grinder. Pegando pessoas pra poder carimbar e passar HIV pra essa galera. Hum, entendi. É. Então, dentro desses aplicativos, a galera fica muito mais suscetível a conhecer pessoas dentro desse nicho e fazer com que isso aconteça. Triste. É. E aconteceu outra coisa também no Uruguai. Eu fui fumar um beck dentro da balada e dei um teto e caí. Esmaiei. Deu tela preta. Nunca tinha tido uma. Pô, a maconha lá é pesada, hein, velho? Demais. Caralho. Mas lá é liberado, o Uruguai, né? Lá é liberado. Quando eu passei, eu falei, que diabo é isso aqui? Um fumaceiro subindo. Aí, mas já disse, não, aqui é... Que liberado, que massa. Vou ter que me morar aqui. Mas tirando isso, eu acho que foram as coisas mais loucas que já aconteceu. Sofem! E aí, mas... Obrigado.